Os fazem não sei ninguém, tem amigos pra desabafar, essa solidão vai me matar Não há uma sermão de gerir, eu não vou fazer assim, pois você é um mundo todo que tem que ser, eu não vou dar um jeito Eu não vou dar um jeito, eu não vou dar um jeito, eu não vou dar um jeito, eu não vou dar um jeito Quero sonhar, o seu sonho não existe Eu respondi, essa bondade de Deus Quero te falar, a verdade é que eu vou Quero sonhar, o meu amor de verdade E o meu sonho é que eu sou